Muito bom dia, para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e se você já está cansada de tanta injustiça na sua vida, e de tantos levantes de inimigo, é hora de dar um basta nessa situação, e entregar toda a tua vida para Deus, e descansar em tuas promessas. Deus vai entrar na tua vida, e vai transformar a tua história. Então já deixa o seu pedido, junto com o seu nome, aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus. E curta e compartilha essa mensagem com todos os seus contatos, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas. E vamos escrever com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente, para profetizar a sua bênção. Senhor, faça a tua vontade em minha vida, e muda a minha história, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos ter sustentado até aqui, e por nos fortalecer em todas as nossas batalhas. Pedimos a ti, meu Deus, que entre agora com o teu agir sobre nós, e que abra todas as portas e caminhos da nossa vida. Pai querido, que a tua mão desça agora, sobre esta pessoa que me acompanha em oração, e que entre com a tua providência, e traga a resposta que ela tanto procura. Ó Senhor, esta pessoa já está cansada de tanto sofrer. Coloca então, meu Pai, um ponto final nessa história, e faz o teu milagre na sua vida. Entra na tua casa, meu Deus, e visita a tua família. Toca cada um, Senhor, com o teu Espírito Santo, e faz a tua obra. Afasta, Senhor, todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Desfaz todo o trabalho do mal. Tira setas e dá dos inflamados de inveja. Corta todos os laços de morte. E não permita, Senhor, que assaltos, acidentes e qualquer obra das trevas tenham a te tocar. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela tua resposta urgente na vida deste irmão e desta irmã que me escuta. Mostra para ela, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. E transforma agora o impossível em realidade na sua vida. Vem agora, Senhor, com a tua providência e faz o teu milagre, gente. Faz a tua obra, meu Pai. E coloca um ponto final em toda a tua angústia e toda a tua dor. Traga todas as suas bênçãos de prosperidade para a sua vida. Coloca a fartura em tua mesa. Derrama a tua abundância e promove o crescimento e o sucesso em todas as áreas da sua vida. Encha a tua casa, Senhor, com a tua provisão. Transborda os teus celeiros e abençoa a tua família. Estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da tua luz, meu Deus, e do teu amor. Para nos fortalecer e seguir pelos teus caminhos. Pai querido, a tua palavra nos diz, em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos te pedindo que nos abençoe com a tua provisão e com a tua prosperidade. Nós buscamos em ti, meu Deus, a tua força e o teu poder para continuar nossa jornada e vencer todas as lutas e provações. Desejamos encontrar em ti, meu Pai, a tua luz e a tua proteção, para não desistir e nem desanimar com todas as tribulações do nosso dia. Abra tua porta, meu Deus, e libera todos os caminhos da nossa vida. Afasta todo impedimento que esteja atrapalhando as suas bênçãos de chegarem até nós. Reconstrói os nossos sonhos, meu Deus. Restaura os nossos projetos e restitui tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Reestrutura a nossa família, meu Pai, e refaz os casamentos que estão passando por crises. Renova as nossas esperanças e traga a harmonia e o amor para a nossa família. Derrama a tua força sobre nós, Senhor. Derrama as tuas bênçãos e nos entregue a resposta para as nossas orações. Porque somos carentes do teu cuidado, Senhor. E buscamos o teu Espírito Santo para nos fortalecer e nos conduzir. Porque aquele que apita no esconderijo do Hortíssimo, a sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Meio cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe esse nosso dia. E renova as nossas forças. Ajuda-nos, meu Deus, a sair de casa e a voltar em segurança. Cuida da nossa família, Senhor. Proteja nossos filhos. Abençoe o nosso lar. Fortalece os nossos relacionamentos e a nossa união. Abre todas as portas, Senhor, para o nosso trabalho. Traga o emprego, meu Pai, para quem se encontra desempregado. Traga a renda, Senhor. Aumente os nossos rendimentos. Faça com que possamos ter uma vida digna, com mesa farta, provisão, fatura e muita prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua misericórdia nos alcance e que a Tua graça seja derramada sobre nós. Agradecemos a Ti, meu Pai, pois já sentimos as Tuas bênçãos sendo derramadas com abundância em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Então, fique com Deus.